O não máximo da performance com efeito Nude Me de segunda pele. Oi gente, eu sou a Luísa e hoje eu vou montar um look especial com vocês com os novos produtos da coleção Nude Me de Natura Una. Vem comigo! Eu já limpei, hidratei e preparei a minha pele com os produtos da linha Cronos. E pra estrear a coleção Nude Me, eu vou aplicar a Base Serum Nude Me de Natura Una, que une acabamento natural com pele revitalizada. Estou usando a base na cor Claro 24. Continuando com a coleção Nude Me, eu vou aplicar o novo corretivo Cushion Nude Me de Natura Una. Com duração de 24 horas, o corretivo Cushion tem cobertura customizável com tecnologia antifadiga, que auxilia na suavização de bolsas e olheiras. Possui efeito Nude Me natural como uma segunda pele sem craquelar. Não acumula nas linhas e tem hidratação por 24 horas. Além disso, o novo corretivo Cushion Nude Me tem um especial aplicador Cushion, para uma aplicação precisa e prática. Essa cor que eu passei é a 19N. E para dar o toque final da coleção Nude Me na minha pele, eu vou aplicar o novo pó compacto Nude Me de Natura Una. Ele possui acabamento mate e 24 horas de duração. Com cobertura customizável, disfarça poros e linhas finas, controlando o brilho da pele. Também é resistente a água e suor e prolonga a duração da maquiagem. Estou usando o pó compacto da cor 19N. Agora que minha pele já está impecável com os produtos da coleção Nude Me de Natura Una, vou completar o meu look com o Blush Intense Me na cor bronze perolado. Nos meus olhos, eu vou aplicar o lápis HD para olhos e a máscara para cílios Secret, realçando o meu olhar. E para finalizar, vou aplicar o batom Extremo Conforto na cor Coral 3C. Fique com essa pele naturalmente impecável usando os produtos da coleção Nude Me. Um beijo e lembre-se, toda beleza pode ser!